Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui com o nosso resultado da tonalização ontem nos cachos. Eu prometi que o resultado eu iria mostrar na live onde ocorreu, tá? Transmiti a live hoje, então quem estava na live viu na íntegra, né? A cor que ficou meus cachos e quem não viu, eu falei, eu vou fazer um vídeo e deixar postado. Muitas mensagens, até no meu Instagram, você aí não me segue, tem o link no perfil e aqui também, ó. Eu sempre deixo o meu arroba, só jogar lá, arroba David Martinez, tudo junto, você me encontra também no Instagram, onde lá eu posso store todos os dias. Vão lá me seguir. Então, até no Instagram, estavam perguntando, porque lá também eu tinha feito um store. Então, gente, ó, olha a cor que ficou, tá? Eu iluminei um pouco aqui pra vocês focarem bem no cabelo. Aparentemente tá dando a impressão que é preto, né? Mas não é, é chocolate e onde tem luzes, provavelmente não vai dar pra ver agora, ficou bem claro. Como se fosse luzes no chocolate, não dá pra explicar. Mas eu gostei. Ufa! Deu certo. Meu medo era não ter gostado. E todo mundo da live gostou. E agora eu quero saber aqui o seu sincero comentário. Gostou ou não gostou? Deixa aí que eu quero ler. Ó. Vamos lá. Ó. 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 Tá vendo? Aproveitei ontem, já deu uma hidratada, né? Tá? Esse é o resultado da cor chocolate. Alphapark linha Profissional. Ó. Ótima tinta, tá? Amei, gente. Esse é o resultado pra deixar aqui fixado. Porque também não ia deixar vocês na expectativa, quem não entrou na live, né? Bom final de semana, meus amor. Que papai do céu abençoe. Tá friozinho, né? Ó. Coloquei um croppedzinho no vestido porque tá frio. Fiz live aqui com o cropped. Tá muito frio. Então, pra quem não vai sair assim como eu, caldinho de quem? Uma sopinha. Toma um bom banho. Assiste o seu bom Netflix na caminha. E é isso. É a programação que a gente tem hoje, né? Curte, comenta, compartilha. Amo vocês. Estou encantada com esses cachos. E você? Deixa aí que eu vou adorar responder. Amo vocês. Tchau, tchau.